Fala galera, aqui é o Abutinho do vídeo de hoje, estou de volta com mais um vídeo de snack.io Esse joguinho de batalha de animais ou insetos pra ver quem come mais doce e fica mais gordão e mais gigantão Seguinte, eu desbloqueei o super jacaré raríssimo e dourado e vou jogar com ele Bora dar um play, bora jogar, só não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal, bora lá Bora lá, fica gigantão com meu jacarézão Sai fora rapaz, o jacaré me jogou pra lá Sai fora, boca jogou pra frente, vamos comendo tudo os doces, vamos crescendo com meu jacarézão dourado e super raro Joga esse jacaré pra lá Quase, quase, quase Mas tá, cuidado pra ele ser esmagado, joga pra lá Se esses pratos caírem na minha cabeça, eu sou esmagado e perco Pegou, jogou pra lá Não acabou ainda Será que tem mais algum player vivo? Eu acho que só tem mais um player vivo Tem dois, pega o porco, joga pra lá Pega o jacarézinho e joga pra lá Vitória do super jacaré dourado Agora bora jogar com o jacaré azulão Foi lá Jacaré azulão, hein Pega pra lá Calma Deixa eu tentar fazer o combo Com o combo eu tenho que tacar três bichinhos Ah, não deu tempo Calma Joga um Joga dois Ih, não, ele pegou Socorro Quase que eu morri Pega e joga pra lá Não deu tempo Ó, eu quero fazer o combo que eu viro uma bolota gigantesca e saio passando em cima de todo mundo Mas pra isso eu preciso tacar três animais na água rapidinho Um atrás do outro até conseguir Deixa eu trocar Vamos agora com caranguejo dourado Foi lá E vamos tentar o combo Deixa eu só crescer um pouquinho Sai fora porco Mano, é engraçado que eu não tenho nenhum porco ainda, né? Ó, jogou um Ah, jogou dois Ah, não deu tempo Ah, o cara jogou pra fora Mano, fui eliminado De novo Foi lá Calma, sai fora, rapaz Eu não posso deixar ninguém me pegar Deixa eu crescer um pouquinho Ficar em primeiro lugar Boa demais Agora pega um Taca Pega dois Taca Pega três Taca Virei Vou virar bolota Virei Bolota Vocês viram Sai, sai, sai Cuidado pra ser esvagado Joga pra lá Vocês viram a bolota Esse é o super Especial Maneirão Tacou um Pegou aqui Calma Ah, só tem mais esse? Então pega um pouquinho Boa demais Vocês viram o super Especial Maneirão E agora bora Será que eu vou liberar uma skin Ou um upgrade? Uma skin Olha só, cara O Snowy Shiba O novo cachorrinho Maneirão Bora jogar com ele Cachorrinho Ó, eu tenho o cachorrinho Dourado, hein? Pega o Snowy Shiba Bora lá Mano Rapidão Vai fora Deixa eu ficar gigantesco O Cobo O Cobo Pegou um Pegou dois Pegou três Virou a pedra E sai Esvagando todo mundo Caraca, velho Quando vocês viram Que eu peguei a pedra Nos três primeiras Que eu taquei Já virei a pedrona E eliminei Todo mundo Mano Não se esqueça Desce aqui embaixo E deixa o like do vídeo Deixa o joinha no vídeo Que ajuda demais O Abute Bora jogar agora Com o Cachorro Dourado Foi lá Rapidão Sai fora, rapaz Nossa, todo mundo Tá lotado Não, não, não Me taca Ah, me taca Com o doce Ó Eu quero ficar gigantesco Sai daqui Sai fora, rapaz Deixa eu comer E ficar gigantesco Ó, deixa cair mais doce Eu quero comer um monte Caiu os doces Eu venho aqui Sai fora Jogou pra lá Ai, jogou pra lá E jogou pra lá E jogou pra lá Vou virar pedra E vou finalizar Boa demais Meu cachorrinho dourado Vou jogar mais uma vez Com o cachorrinho dourado Foi lá Mano E eu queria muito Liberar um porco E eu não tenho nenhum porco Eu não vou morrer Eu não tenho nenhum porco, cara Vocês acreditam nisso? Jogou E sai, sai, sai Caiu na minha cabeça E eu fui eliminado Bora jogar de novo com o cachorro Vamos chegar na fase 30 Tá com o cachorro dourado Que é o mais raro de todos, né? Ó, cai Vai esmagar a formiguinha bestona Agora eu venho pegando Tudo aqui As bolachinhas Mano, vamos crescendo Come as bolachinhas Sai fora Jogou pra lá Jogou pra lá Jogou pra lá Não Mas como assim? Que cachorro azarado, mano Vamos lá de volta É que eu fico tentando crescer E esqueço de eliminar meus inimigos Ó, vai cair de novo Sai fora, rapaz Vai ser esmagado Bestão Agora eu venho Vou comendo tudo As bolachinhas E os doces Vão crescendo Ó, pegou Pegou Não, pega, pega, pega Ah, não deu tempo Tem que ser muito rápido Joga pra lá Cuidado Quase fui esmagado Joga pra lá Vamos crescendo Vamos ficando gigantesco Jogou pra lá Vitória do cachorrinho dourado Um porco Ah lá, cara Cara Eu falei que eu não tinha nenhum porco Desbloqueei o meu primeiro porco E é o segundo mais raro O farm peagle O segundo mais comum, né O mais raro é sempre o dourado Bora lá com o nosso porcão Foi lá Cuidado Porco, vamos ficar bem gordão Sai fora, amiguinho Vai me atrapalhar a comer, rapaz Sai fora, porco rosa Ó, vou tacar Pegou um Pegou dois Pegou três E virei Ah, não deu tempo Eu vinha virar bolota Olha esse porquinho, velho Bora jogar mais uma vez com o porco Foi lá Não esqueça de deixar o like E se inscrever no canal Velho, ajuda demais o abute Jogou um Jogo do não Era eu Pega os doces Pega aqui Jogou um Jogou dois Jogou três Virei Não virei Olha aqui então, cara Deixa eu ficar gordão Vai fora Deixa eu ficar Como é que caiu sozinho? Besta De novo Pra finalizar a fase 30 Foi lá Ó, saí na frente, hein Deixa eu tentar jogar três seguidos Jogou um pra lá Ah, não Não dá tempo, cara Jogou um pra lá Jogou outro pra lá Jogou outro pra lá Virei a bolota Vai Por cima de todo mundo É você esmagado Caraca, velho Fechou do nada Porquinho, mano Olha esse porco Vamos ver nosso próximo prêmio Ah, mano Eu não gosto daqui É pra começar Maiorzão E pra começar Maiorzão Mano Eu gosto muito desse jacaré aqui, ó Esse daqui Que é o primeiro jacaré Mas eu acho A skin dele Muito linda Vou começar maior Bora lá Ó, como você está gigantesco Ó, eu acho muito legal Essa skin desse jacarézão aqui E por isso Eu vou virar pedra com ele E vou sair esmagando Esmaga, esmaga, esmaga Vitória Perfeita do jacaré Galera Seguinte Se você assistiu o vídeo até aqui Eu quero que você comente A nossa palavra secreta Comente aí embaixo nos comentários Super jacaré Super jacaré Comenta isso E também deixa uma pergunta Que o Abut vai lá E responde a tua pergunta Bora lá jogar Mais uma fase De novo com o nosso jacarézão Correu Olha isso, mano É lotado de animal, hein Mas eu ainda quero O super porco dourado Olha lá Mano, o jacaré É o mais rápido de vencer De novo com o jacaré Cara, eu gosto desse jacaré Sai fora Ah, ué Quase Sai fora Não quero eliminar ninguém, não Eu só quero comer doce E crescer O que vai cair? Uma super bandeja de rosquinhas Come, vão ficando gigantesco Come as rosquinhas Será que vai cair mais alguma coisa? Sai fora, cara Será que não vai cair mais nada? Era só isso? Então um Dois Três Vitória do jacarézão Prêmio Uma formiga O que vale essa formiga, cara? Deixa eu ver a formiga Olha essa formiga, velho Mas eu vou jogar com a formiga dourada Que eu acho muito bonitona Foi lá Vamos lá, formiga Geralmente é formiga que come doce, né? Então vamos finalizar o vídeo Com a nossa formiga Comedora de doces Ih, rapaz Vamos, formiga Tá comendo muito pouco Deixa cair aqui Come o bolinho Come o bolinho Olha o tamanho desse porcão gordo Taca o porco gordo Taca ali Taca pra lá Vai morrer Calma, calma Sai fora Quero comer Eu quero ficar bem gordão Com a minha formigona dourada Sai fora, rapaz Tartaruga Se tartaruga nem come doce Por que você tá comendo doce? Vem aqui, caranguejo Tacou Eliminou Vitória da formigona Agora, jacaré dourado Foi lá Sai Sai fora Vou ficar gigantesco Jogou um Jogou dois Jogou três Virei a bola toda E esvaguei Todo mundo Vitória do jacaré dourado E agora Pra finalizar Eu vou sortear Outra skin Minha nova skin Esse jacaré Jacaré jurássico É o jacaré dinossauro Então bora finalizar Com o jacaré dinossauro Foi lá Não se esqueça, galera Deixa muito like no vídeo Se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito Me siga nesse Instagram Arroba AbutGamer Me siga também no TikTok Agora Abut tem TikTok Arroba AbutGamer também Mano Quero ficar bem gordão Calma Bem gordão Com jacarézão Olha que lindo Esse jacaré, cara Calma, cara Eu não quero Joga ele pra lá Não cai, beleza Eu quero comer Tudo o doce Pra ficar o mais gordo possível Vem aqui Pegar o meu amiguinho Sacar pra lá E vitória Do super jacaré Jurássico Olha E ganhei outro jacaré Ganhei outro jacaré jurássico Mas como assim Nem sabia que tava pra ganhar dois Galera, é o seguinte Se você gostou desse vídeo Deixa muito like Se inscreva no canal Se não é inscrito Muito obrigado por assistirem Aquele abraço Valeu e Tchau 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 Tchau